Música Pode vir pra cá agora do Grupo Verde, Pedro Bombom! Vem também ele, que também é Pedro, Pedro Lucas! Música Árbitro central, André Bastos. Tá aí, Pedro Bombom de Kimono Azul e Pedro Lucas de Kimono Branco pra vocês. Já tivemos o confronto dos Barbosa, agora temos o confronto dos Pedros. Pedro Lucas líder do Grupo Verde com 11 pontos e Pedro Bombom com 3 pontos. São dois atletas que estão bem cotados aí. Lembrando que eles, todos os atletas, né? Inclusive é que eles estão no mesmo grupo, como é o caso dos dois Pedros agora, podem voltar a se encontrar numa próxima fase, né? Porque os dois melhores do grupo se classificam pra semi e os vencedores das semifinais, obviamente, vão pra uma final. Então os dois indo pra uma semi, se cada um ganhar a sua luta, eles voltam a lutar na final. Isso já aconteceu diversas vezes na Copa Pódio. E deixa só mais emocionante ainda o evento. Rafael, você que acompanhou, acho que desde a primeira temporada da Copa Pódio, desde o início dela, quando o atleta, esses dois atletas vão pras finais e eles se reencontram, quem leva a melhor? Quem ganhou a primeira, quem ganhou a segunda? Tem uma estimativa disso ou não? Tem uma... Historicamente, normalmente o atleta que ganhou a primeira, ele ganha a segunda. Não me recordo agora de alguém que tenha... Revertido. Revertido, mas eu posso estar enganado. Preciso fazer uma pesquisa, mas lembro em diversas ocasiões aí o mesmo resultado. Uma bem marcante foi o empate entre o Rodolfo Vieira e o Leandro Loh, num GP dos pesados, onde na primeira rodada eles, na primeira fase eles empataram e na final, o Rodolfo Vieira acabou finalizando o Loh nas costas. Antagônica aquela luta. Lembrando que o Leandro Loh era leve na época. Bem, estamos passando de dois minutos de luta, no seu placar Frigoli, por enquanto, uma penalidade para cada um dos atletas, por falta de combatividade. 0 a 0 em pontuação. Pedro que vai liderando, a chave do Grupo Verde. Seguido aí de pertinho pelo Pedro Bombom. Gente, já estávamos aguardando. O técnico André Bastos, mais uma vez orientou os dois atletas e deu penalidade para os dois. Já são duas penalizações aí por falta de combatividade. É a segunda punição para cada um. Fizemos a correção para vocês no placar Frigoli. Uma vantagem para cada e duas vantagens. Duas penalizações, penalidades para cada um dos atletas. Bom, bom também parece aí que está administrando ou não está... Bom, bom que está dentro da guarda fechada do Pedro Lucas. Se os atletas continuarem nessa situação, eles podem tomar outra penalidade aí do nosso árbitro André Bastos. Lembrando que se eles tiverem quatro penalidades, eles são desclassificados e não pontuam na luta. Não, bom também. Pedro Mamou com muita dificuldade de abrir a guarda Muito forte essa guarda do Pedro Lucas Nada definido ainda no seu placar Frigoli Tudo igual por enquanto Duas penalidades Uma vantagem para cada um dos atletas Pedro Lucas parece muito tranquilo Um bombom na guarda Um bombom tendo bastante dificuldade de conseguir abrir essa guarda Conseguir fazer essa passagem Estamos chegando a um minuto, menos de um minuto agora Para terminar essa luta Uma luta importante aí que pode já determinar quem é o líder da chave Pedro Lucas que lidera o grupo tem 11 pontos Se empatar essa luta continua Uma vantagem muito grande dentro da liderança no grupo Pelo jeito ele sabe disso e está administrando bastante a luta em cima disso Não está se expondo, não está gastando força E só mantendo bombom na guarda Bombom com total dificuldade de fazer essa passagem 15 segundinhos para o término da luta Está aí Tempo Final de luta Tudo igual no seu placar Frigoli Luta empatada Nenhum dos atletas pontua Pedro Pedro bombom aí demonstra bastante cansaço Bastante cansaço E Pedro Lucas demonstra Que não se esforçou muito realmente nessa luta Conseguiu administrar muito bem Acho que nesse momento Está aí Luta empatada Nenhum dos atletas pontua Mantendo aí Pedro Lucas como o líder da chave Tchau Música Música